O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, fez hoje o discurso inaugural da aula magna do semestre na Universidade de Brasília. A repórter Daniela Garcia tem mais detalhes neste momento. Muito boa tarde, Daniela, é com você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Durante a cerimônia de boas-vindas aos calouros da Universidade de Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, compartilhou um pouco da experiência dele como ex-aluno e destacou a importância da educação que tem o poder de transformar a história do país. Veja no discurso. A educação deve ser ministrada em um ambiente de total e absoluta liberdade, mas também, a meu ver, e isso é bastante importante, no ambiente de diversidade, grande diversidade dos corpos docente e discente. Sem a educação, a pessoa se vê destituída dos meios de dar a sua contribuição qualitativa para a sociedade e na qualidade de cidadão responsável e dedicado ao bem comum. O ministro falou também sobre a qualidade do ensino da UNB. Ele aconselhou também os alunos a aproveitarem ao máximo todas as oportunidades oferecidas. Joaquim Barbosa recebeu uma placa de homenagem da universidade, ganhou o título de estudante emérito da UNB. No fim do discurso, os mais de 3 mil alunos presentes aplaudiram de pé o presidente do STF. Voltamos ao estúdio, Paulo.